Fala galera do Foco Invest, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar analisando os resultados de JHSF, que é a empresa que atua nos setores de shopping centers e incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia também. Para quem não conhece, só uma breve introdução aqui, a empresa foi fundada em 1972 com o nome de JHS. A empresa tem como área principal a atuação de investimento no segmento de alta renda, com foco em atividades de renda recorrente. Olha só, está subindo hoje 0,26 nesse exato momento, agora já são quase meio dia, aqui está 11,24, nos últimos 5 dias ela vem subindo 0,8, no último mês subiu 8,76, nos últimos 6 meses ela vem caindo, no último ano e nos últimos 5 anos, olha só, temos aí uma alta de quase 300%. Beleza? Vamos então para os resultados que estão disponíveis aqui em rijhsf.com.br, que é o site das relações com os investidores. Resultados do segundo trimestre, beleza? Vamos lá, JHSF, vamos ver o que tem de bom? Somente os principais pontos para o vídeo, não ficar um vídeo muito maçante e muito complicado. Se vocês quiserem detalhes, deixem aqui nos comentários ou podem analisar na íntegra. Consolidado, olha só, receita líquida teve um aumento de 162,5%, o resultado bruto também subiu 165%, EBITDA ajustado quase 160% e lucro líquido teve um aumento de 26,4% comparado ao segundo trimestre de 2020. Em corporações, tivemos um aumento de 66% em vendas e pré-lançamento no Boa Vista States. Shoppings, tivemos um aumento de 34,6% em vendas em maio, 30,9% em junho em relação a 2019. Beleza? A 2019. Então, muito cuidado. Varejo digital, um aumento de 661,9% na receita bruta devido ao maior número de operações no varejo e crescimento das plataformas digitais, o que é muito bacana, beleza? H e G, que são o quê? Hotéis de lazer com alta demanda, né? E HFBV com taxa de ocupação mais 5,1 pontos percentuais aí, ó. E o HFAE, 27, 21,7%. Comparado com o segundo trimestre de 2019. Também, atenção. Beleza? Resultados aí, né? Podem ser, às vezes, tendenciosos. O aeroporto, né? Tivemos aí um avanço das operações aeronáuticas em 205%. Movimentos, né? E 210% de litros abastecidos. Verso segundo trimestre de 2020. E também uma internacionalização. Pagamento de dividendos, né? No valor de 144,4 milhões, sendo 244,4 milhões pago nos últimos 12 meses. Beleza? Dividende yield médio da empresa aí, ó. Mostrando já pra vocês. Tá em 4,7, né? Ela pagou 35 centavos por ações aqui, ó. Nos últimos 12 meses. Lembrando que a companhia está listada no novo mercado, né? Então, temos somente aí ações ordinárias, né? Que são as ações aqui, ó. De final 3. Beleza? Continuando os resultados, né? Vamos só aqui, ó. Para os pontos importantes aqui. Eles vêm comentando, né? Como sempre aqui, olha só. Tem alguns pontos bem interessantes aqui, né? Mas vamos aqui para o resultado consolidado. Receita bruta, galera. Olha só. 702 milhões, né? Versus 265 milhões do segundo tri do ano passado. Impostos, né? Sobre a receita aí. 39,9 milhões versus 13 milhões aí, né? Um aumento de 207%. Porém, também ela teve um aumento aqui de 164%. Na receita, beleza? Já a receita líquida, né? Tivemos aí um aumento de 162%, chegando em 662 milhões, pessoal. Muito bacana, né? Resultado bruto de 482 milhões, né? Aumento também interessantíssimo de 165%. A margem da receita líquida e a margem líquida, 72,8, né? Despesas operacionais, também muito importante, né? Tivemos um aumento de 349%, né? Chegando a 73,7 milhões. Despesas com vendas, né? Detalhadas aqui agora. 11,9 milhões administrativas, sendo 46,9. E outros aqui, ó, com resultados operacionais, 14,9 milhões, beleza? Tivemos resultado operacional aqui de 408, né? Depreciação e amortização de 14,3. EBITDA, bacana também, né? De 422,4, beleza? Ajustado de 444, né? Tivemos aqui, ó, uma margem de 67, pessoal. Resultado financeiro líquido, né? 66,1. Muito bacana, né? Olha só. Aqui eles vêm continuando, né? Receita bruta. A gente vem por segmento agora, né? Aí, shops, varejo, hospitalidade, agronomia, aqui, ó. Gastronomia, aeroporto. Viu? Tudo certinho pra vocês aqui. Mas, só detalhes. Beleza? Continuando, pessoal. Vamos ver, né? Analisar aqui se a empresa tem dívida, como é que tá, né? O lucro, pessoal, já, né? Da empresa, olha só. Vamos aqui, ó. No semestre, tivemos uma receita líquida, né? De 1,47 bilhão. Milhões. Beleza? Lucro bruto aí, ó. Aqui no semestre, né? Comparado versus aqui o semestre. Primeiro semestre de 2020. Lucro bruto, 764 milhões. Beleza? Versus 261 milhões aqui, ó. No primeiro semestre de 2020. Um aumento de 192%. Beleza? E o resultado líquido da empresa aqui, ó. 512 milhões. Bacana, né? Vamos agora, né? Olha só. Caixa e equivalentes. Total, a empresa também tem muito interessante. No primeiro semestre, 1,2, praticamente, bilhões de caixa e equivalentes. Ela tem aí 8 bi de ativos, né? Também interessante de passivos. A gente tem o quê? Olha só. 3,7 bi de passivo, né? Sendo que empréstimos, financiamentos e outras obrigações aqui, a gente tem mais ou menos aí, ó. 200 milhões. Beleza? Olha só. Empréstimos 118. Aqui obrigações, né? Com parceiros de empreendimentos e outros débitos também, né? Vamos estar analisando também a questão do passivo, que é muito importante, viu? É aqui que a empresa perde dinheiro. É com passivo. Beleza? Muito bacana, né? Essa análise da empresa. Para finalizar, vamos dar uma passadinha, né, pessoal? Aqui, ó. No Status Invest. Pra gente dar uma olhadinha. O resultado finaliza aqui. Status Invest. Vamos estar analisando aqui com vocês, né? Nesse exato momento, a empresa, olha só, nos últimos 12 meses, quedinha de 11,57, caindo 0,5 nesse mês. Liquidez média diária de 332 milhões aqui, ó. 949 mil. Beleza? PL. Bacana também. Interessante aqui, né? 6,39 de PL. Sendo que ela tem um lucro por ação aí, ó. De 1,19, né? Muito bacana. E um PVP, né? De 1,23. Ou seja, a cada real, né? Que você está pagando aí pela empresa. Na verdade, 1 real você está pagando 1,23 a cada 1 real de patrimônio real da empresa. Beleza? Olha só. Dívida líquida pro PL. Também muito bacana, né? Bem controladinha. Como vocês já viram, a gente já comentou, né? A empresa tem um caixa robusto, né? De 1,2 bi. Margem bruta, 72,9%. EBIT, 69,9. EBITDA. Já mostrei pra vocês no resultado. Margem líquida de 58,88. Aqui, ó. Temos um ROE de 19,19. Um ROE esse de 13,96. E um ROE de 10,18. Olha só. Aluguéis, pessoal. Temos aqui 142 milhões em volume, né? Em aberto. De volume, 10 milhões, né? Sendo que temos um total aí, ó. De mais de 19, né? Milhões aí, ó. De ações negociadas em opções. No total de 118 contratos, né? Com a data aí, ó. De ontem, beleza? No dia 4 de agosto. A empresa é uma empresa que ela costuma, né? Pagar dividendos aí, pelo menos duas vezes ao ano, né? Olha só. Temos aí 2020, dois pagamentos. Agora, em 2021, mais um pagamento. Olha só. Vem crescendo aqui quando a gente pega, né? Ela ficou um período, pessoal, sem pagar. Olha só, 2018 e 17. Não tivemos aí registro. Quando a gente volta aqui, ó. Para o máximo, já temos, né? Um registro, né? Olha. De 2008 a 2014, ela pagou recorrente. Aí ficou de 2014, voltando somente 2019 pagar, né? Não paga dividendo tão, tão relevante. Mas é o setor, beleza? Empresas desse setor, geralmente, têm altos investimentos aí, ó. Não houve nenhum desdobramento ou grupamento, né? Principalmente grupamento aqui, que é preocupante. Bonificação também nunca foi realizada, beleza? É uma empresa que não está em recuperação judicial e tem uma dívida líquida aí, né? De 619 milhões, beleza? Mas super tranquila, beleza? Continuando, né, pessoal? Para finalizar, se ficou alguma dúvida, não esquece. Deixe aqui para a gente nos comentários. Se você é novo no canal, já peço que se inscreva, beleza? E ative o sininho aí para não estar perdendo os nossos próximos vídeos. Conta para a gente nos comentários se você tem ação dessa companhia, né? Ou se você pretende estar comprando aí nos próximos dias. Para finalizar, queria desejar a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos. E aí Obrigado.